Minimums, 50, 40, 30, 20, 10 Qual que uma boa test flight? Nós estamos agora em que o sinto de segurança esteja afivelado. Nós vamos passar pela cabine recolhendo o lixo ou qualquer outro lixo. Senhoras e senhores, nós já estamos prontos para o pouso. Permaneçam em seu assento com o sinto de segurança afivelado até que a aeronave pare completamente e o comandante desligue o aviso de atar cintos. Se você deixar o seu assento durante o procedimento de conto, você provavelmente irá voar pela cabine e os outros passageiros irão rir de você. Meninos e meninas, o aviso de atar cintos continuou ligado? Por favor, permaneçam sentados até que a aeronave tenha parado completamente. Música 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 Música